Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que... Qual que era o pensamento mesmo? Isso é maconha ou não? Tem a ver? Pensar, supor, 500 quilos de porcelanato. De porcelanato carregando no carro. Não, é o seguinte. Muita gente acha que uma situação ruim é causada por pessoas más, por más intenções. Aquecimento global, por exemplo. Aquecimento global é uma coisa ruim. Então vamos culpar as petroleiras, as grandes empresas. Tem que ter um vilão. Mas se você pensar bem, até tem um livro saindo agora no Brasil que é o Apocalipse Never. Ele fala, olha, pensando bem, o aquecimento global que é um problema, que é real, ele surgiu por causa de boas notícias. Porque a gente hoje tem casas, a gente tem prosperidade, a gente está abrigado. Uma casa como essa, cimento é basicamente você queimar cal, calcário e liberar o carbono dele e pronto. E daí muita gente pensa, como é que então eu vou resolver esse problema? Culpando aquelas pessoas que eu acho vilãs. Mesma coisa com miséria. Então como é que a gente vai fazer? Parece que a pessoa, mais que uma ajuda, mais que ajudar os pobres, o que a move é um ressentimento contra os ricos. Me parece isso também, cara. Eu sinto isso também. Tem que ter o culpado e se tem pobre é porque tem rico. E não vê o contexto geral, entendeu? É, então. E daí você acaba punindo as empresas e assim você deixa o país pior, o ambiente de negócios pior, pior para os pobres, pior para o rico, para a classe média, para todo mundo. Gostou do pensamento? Foi bom, não foi? Lembrei dele. Ainda bem, eu estava preocupado, cara. Logo no começo o cara já esquece. Fica não. Obrigado.